Oi pessoal, finalmente chegou o dia do lançamento do fertilizante BA Fertinutri, que foi o fertilizante que eu desenvolvi para o cultivo de bonsai indoor. Bom pessoal, quem acompanha o canal já ouviu falar deste fertilizante, fertilizante que eu desenvolvi para as minhas plantas, porque eu já tinha usado vários tipos de adubos e fertilizantes e nenhum deles dava o resultado que eu queria no cultivo indoor. Então eu comecei a pesquisar e desenvolvi este fertilizante. Ele passou por vários testes, eu mandei para alguns conhecidos meus, eles acompanharam, eles fizeram testes nas plantas deles, me retornaram, todos gostaram, até descobrimos utilidades que eu nem imaginava que fosse capaz de fazer este fertilizante. E agora, depois de todos estes testes, eu estou aqui lançando oficialmente o fertilizante para criar a comercialização. Mas Fabiano, o que que esse fertilizante tem de tão diferente dos outros? Porque a gente tem vários adubos e vários fertilizantes para bonsai. O que que ele tem de diferente? A primeira grande vantagem deste fertilizante se dá pelo fato de a gente utilizar em plantas no cultivo indoor. O que acontece no cultivo indoor? Quando a nossa planta está longe do sol, o metabolismo dela reduz, ela passa a absorver menos nutrientes, ela passa a ter um desenvolvimento mais lento. Com isso ela vai ficando doente, a gente perde muita folhagem e tende a morrer. Com a iluminação artificial, a gente consegue suprir muito dessa falta do sol. Mesmo assim, tem alguns fatores que fazem com que a planta não desenvolva tão rapidamente como se estivesse sendo cultivada no quintal. E esse fato da planta não estar se desenvolvendo como se ela estivesse no sol, foi isso que me fez correr atrás e pesquisar e desenvolver este fertilizante. Eu queria alguma coisa que fizesse com que a planta se desenvolvesse como se estivesse lá no quintal pegando o sol o dia inteiro. E como fazer isso? Então eu descobri uma forma de ativar o metabolismo da planta no cultivo indoor e assim, dessa forma, a planta recupera o seu vigor, ela recupera o seu desenvolvimento. Então este fertilizante é para isso. Para recuperar a planta, fazer com que ela tenha saúde no cultivo indoor e dependendo da dosagem que você utilizar, você pode utilizar ela para bonsais prontos, que a gente não quer que o bonsai cresça mais, que ele fique desenvolvendo, a gente pode usar este fertilizante. Outra vantagem é que se você quer que ela tenha um pouco de crescimento, também existe uma dosagem para isso. E o mesmo fertilizante, se você quer que a planta tenha um desenvolvimento mais rápido, você também com o mesmo fertilizante, você pode ter um desenvolvimento mais rápido com a sua planta. Ou seja, o mesmo fertilizante, ele atende a todas as etapas de desenvolvimento da sua planta, desde a planta jovem até a planta já formada. Outra vantagem desse fertilizante é que você não corre o risco de queimar as raízes da planta. Um grande risco que nós temos ao utilizar fertilizantes comuns no cultivo de bonsai é que eles podem causar a queima das raízes. Eles podem, com o tempo, até matar a sua planta. Ou eles causam um crescimento descontrolado da planta, o que a gente não quer. A gente quer manter a planta desenvolvendo de uma forma controlada. O BA Fertnutri, ele consegue manter a saúde da sua planta, dar um desenvolvimento, caso você queira, e não corre o risco de você causar nenhum problema à saúde da sua planta. Muito pelo contrário. Meus amigos, alguns amigos meus, relataram que ao utilizar este fertilizante em plantas debilitadas, que, naturalmente, nós não utilizamos nenhum tipo de fertilizante ou adubo. E, ao fazer isso, a planta recuperou a sua saúde. Então, você não precisa ter medo de utilizar este fertilizante nas suas plantas, porque ele não irá causar nenhum problema na saúde delas. Outra vantagem deste fertilizante, como ele acelera o metabolismo da sua planta, ele também acelera a ramificação da sua planta. A sua planta irá ter uma ramificação mais intensa. E, com uma ramificação mais intensa, acaba gerando, entre nós, menores. E, também, você consegue um tamanho de folha menor. Isso tudo está explicado num manualzinho de instruções, qual dosagem que você deve utilizar, que vai junto, e este manualzinho vai junto com o fertilizante. também vai uma seringa, uma seringa igual a esta aqui. Esta aqui, por acaso, é a seringa que eu utilizo para dosar o fertilizante nas minhas plantas. Na hora de preparar ele, eu utilizo esta seringa. Então, eu estou mandando para vocês uma seringa igual, ou seja, o mesmo fertilizante, a mesma seringa, o mesmo material que eu utilizo aqui, na minha casa, para utilizar este fertilizante nas minhas plantas. Eu estou enviando para vocês o mesmo material, da mesma forma que eu utilizo aqui. Ele vai chegar nesta caixinha, e você pode pedir de um a três fertilizantes, pagando o mesmo frete. Uma outra vantagem deste fertilizante, é que você pode utilizar ele em plantas recém-transplantadas, desde o primeiro dia. Ou seja, hoje eu cheguei aqui e replantei o meu bonsai. Eu posso já regar ele com o fertilizante. Não há nenhuma restrição. Você pode utilizar em mudas, em plantas jovens, em plantas recém-transplantadas, em plantas que estão debilitadas e precisando se fortalecer. Ou seja, este fertilizante tem inúmeras aplicações, tem inúmeras vantagens para as suas plantas. E pode ser utilizado em qualquer fase do seu crescimento. Como eu estou fazendo o lançamento deste fertilizante, eu vou colocar uma promoção de lançamento. Esse fertilizante vai estar sendo comercializado com 40% de desconto. Atenção, hein gente! Até 15 de maio de 2022, este fertilizante vai estar com 40% de desconto. para vocês adquirirem ele, entre em contato comigo pelo Instagram. Procure o canal bonsai de apartamento no Instagram e mande uma mensagem para mim. Lá a gente conversa, eu pego o endereço de vocês e a gente fecha para enviar para vocês o fertilizante. Como eu comentei em alguns vídeos anteriores, eu desenvolvi este fertilizante para suprir uma necessidade minha, para resolver um problema que eu tinha com a nutrição das minhas plantas. Só que este fertilizante ficou tão bom que eu acabei resolvendo comercializar eles. Agora eu quero passar para vocês o mesmo resultado que eu tive com este fertilizante. Eu quero que mais pessoas tenham o benefício que este fertilizante é capaz de proporcionar. E tem mais uma novidade aqui, gente. Eu estou desenvolvendo uma segunda fórmula deste fertilizante. Que vai ser o BA Fertimax. A ideia do BA Fertimax é que você tenha um resultado de dois anos de crescimento da sua planta em um. Parece loucura, né gente? Mas eu estou testando aqui. Ele está em fase de testes, eu estou testando nas minhas plantas. E o resultado está sendo excelente. Bom, pessoal. Então, se tiverem alguma dúvida sobre este fertilizante, é só deixar aqui nos comentários. Se quiserem adquirir o fertilizante, entrem em contato comigo para eu passar direitinho o valor para vocês. Ele está com 40% de desconto. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas saibam dessa novidade. E pessoal, até a próxima. Música Música Obrigado.